Olá a todos, vídeo 40.096, WebDev 2024. Vamos imprimir a página exibida no navegador com BrowsePrint. Para isso, vamos utilizar a função BrowsePrint. Estamos aqui na nossa página, page representante. Vamos entrar aqui no botão que já existe de imprimir. Vamos clicar aqui, aumentar o código. Isso aqui eu já tinha ensinado numa outra aula, no JavaScript, c.print. Só que nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar esse comando, vou clicar aqui no JPS e vou voltar para o Wlanger. E aqui agora nós vamos colocar o comando BrowsePrint. E vamos escolher aqui Print. Simplesmente isso, pessoal. Ele vai imprimir a página corrente. Estamos aqui no nosso sistema. Vamos entrar. Vamos clicar em cadastro, representante. E aqui nós vamos clicar na impressora. Imprimir essa página. Está aqui. Pronto o comando. Só mandar imprimir. Para adquirir o Indev, Indev Mobile WebDev, entre em contato com a WX Soluções, com Adriano Boller. Gerencie a sua empresa de forma simples, com RP Matos, TGS Sistemas, entre em contato com a Marildo.matos, arroba gmail.com. Caso deseje, pode procurar nossos representantes, RM Sistemas, com Marcos e Roque, RJ Sistema com Alexandre e Unimatos com Adrol. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte, eu vou entrar aqui no meu bloco. Não vou entrar aqui no meu bloco.